Olá pessoal, tudo bem? Alunos e alunas do Sistema Positivo de Ensino, eu me chamo Daniel Medeiros e vou aqui comentar com vocês e resolver com vocês o simulado de filosofia do Enem do segundo ano. Vamos começar com uma questão e vamos aproveitar esse simulado não só para a gente responder, revisar conteúdos, mas para a gente aprender também como trabalhar a resolução. Por onde a gente começa a ler, por exemplo? Qual é o caminho mais adequado que nos dará melhores condições para responder? Então deixa eu dar essa dica para vocês. A gente sempre começa pelas letras miudinhas. Por quê? Porque elas já nos indicam, nem sempre, mas muitas vezes nos indicam o assunto. Aqui, observem, o assunto é Sócrates, porque o texto é um texto sobre ele. Depois, antes de a gente ler o texto referido, a gente lê o enunciado. Por qual razão? Para a gente saber o que a pergunta vai querer da gente. E aí você vai para o texto, não para ler propriamente, mas para procurar no texto informações que te ajudem a responder a questão. Então a técnica de resolver questões de concursos, provas e vestibulares, como o Enem, por exemplo, não é assim a tradicional, que a gente lê sempre de cima para baixo. Não, a gente começa pelas letras miúdas, lê o enunciado e depois que vai ler o texto. Façam isso, vocês vão ver que funciona bem. Então vamos ver do que se trata. Está escrito lá, Sócrates não deixou nada escrito. Tudo que se sabe dele foi por meio dos registros de seus discípulos. De acordo com o texto lido e com seus conhecimentos, cuidado com isso. Então veja que essa é uma questão em que o texto vai te dar apenas pistas, mas você precisa mostrar que já sabe alguma coisa a respeito. É diferente de questões de interpretação de texto. Quando o enunciado diz assim, com base no texto, aí saiba que a pergunta é uma pergunta de interpretação. A resposta é estará no texto. Não é o caso aqui. Aqui o texto vai me dar alguma pista. Mas o que a pergunta quer? Pode-se afirmar que Sócrates se dedicou às questões. Então, gente, antes de você ir responder, você tem que falar para você mesmo o que você entendeu da pergunta. O que essa pergunta está perguntando? Ela quer saber quais as questões sobre as quais Sócrates se debruçou com a sua filosofia. A filosofia é dividida em várias questões. Questões chamadas de ontológicas, que quer saber sobre o ser, a essência das coisas. questões epistemológicas, que quer saber sobre o conhecimento ou a capacidade do conhecimento das coisas. Questões políticas, que quer saber como as pessoas se organizam publicamente. Questões éticas, que têm a ver com a conduta das pessoas perante as outras. Questões estéticas, que têm a ver com a nossa concepção do belo, do gosto. Há várias questões que a filosofia trata. A pergunta, então, é muito clara. Sócrates se dedicou a quais questões? Vamos ver de que jeito o texto pode nos ajudar. O texto diz assim, De física, nossa filosofia torna-se moral. De meditação solitária, nossa investigação torna-se diálogo. Assim, Sócrates, filósofo urbano, Nada mais de céu estrelado por sobre a cabeça dos homens. É a moral no seu coração o que o interessa. Então, percebe? Veja que quando eu faço a leitura correta, eu antecipo a resposta. Não precisa nem olhar as alternativas. Eu sei que as alternativas terão que trazer alguma informação relativa à questão moral. Mas observe que eu não usei a palavra moral quando eu dei os exemplos que eu dei. Eu falei em ontológico, epistemológico, político, ético e estético. Qual dessas cinco palavras eu posso relacionar com a palavra moral? Então, vamos ver aqui. Aqui antes, até destaquei, porque Sócrates é um cara tão importante, algo sobre ele. Então, ele diz, Só sei que nada sei, o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Outra coisa que ele diz, Não penses mal dos que procedem mal. Pensa somente que eles estão equivocados. E, enfim, as alternativas. Se você observar, Onde está a resposta certa? Ética, estética, dialética, cosmológica ou cosmogônica? Você, com certeza, sabe responder. Aquela que equivale à ideia de moral é a ética. Então, a ética socrática é racionalista e pode ser resumida na seguinte colocação. O homem age retamente quando conhece o bem. E, conhecendo, não pode deixar de praticá-lo. Por outro lado, aspirando ao bem, sente-se dono de si mesmo e, por conseguinte, é feliz. Então, para Sócrates, se o homem conhece o bem, ele não tem como não praticar o bem. A ética, para Sócrates, está relacionada ao conhecimento. Então, a questão, evidentemente, é a questão ética. Principal questão de que trata Sócrates. Então, está aí um assunto bacana, um clássico nos vestibulares, nos concursos, no Enem, que você acabou de resolver comigo. Vamos fazer mais uma? Olha lá. Essa outra questão, vamos olhar ali as letrinhas pequenas. Estão bem pequenas, mas eu vou ler para vocês. É um assunto sobre o bem e o mal. Então, o assunto é o assunto sobre o bem e o mal. Temos um texto curto, mas vamos primeiro olhar aqui sobre que ótica, sobre que ponto de vista esse tema do bem e do mal está sendo tratado. Então, de lá, o texto aborda a influência do maniqueísmo na filosofia de Santo Agostinho. De acordo com a primeira fase de pensamento de Santo Agostinho, a alternativa que melhor expressa a resposta à questão proposta é... Então, é uma pergunta que envolve Santo Agostinho, que envolve influência do maniqueísmo. Você precisa saber coisas. É uma pergunta que exige conhecimento. Vamos ver se o texto nos ajuda. O texto diz assim, Diante da posição maniqueia, Agostinho levanta um problema. Se o ser humano é dotado também de uma natureza má e o ser humano é uma criatura divina, como explicar que o criador, que é bom, tenha produzido naturalmente uma criatura má? Então, Santo Agostinho levanta uma pergunta. Aqui a gente tem que saber algumas coisas. Por exemplo, a gente saber o que é maniqueísmo. O maniqueísmo, está aqui um desenho que ajuda a visualizar, é aquela ideia de que existe um bem e um mal como entidades separadas. E que nós, então, somos guiados ou por um bem, aqui na figura do anjinho, ou por um mal, que é a figura do diabinho ali. Olha, maniqueu, aqui uma explicação sobre a ideia de maniqueísmo. Santo Agostinho, na juventude, chegou a simpatizar com essa ideia. O dualismo, como eu acabei de mostrar na imagem, proposto pelo maniqueísmo, pareceu-lhe ser uma saída. A ideia de que existe bem e de que existe mal. Porém, surgiu esse problema. Se Deus é criador e se Deus é bom, como é possível existir o mal? Se Deus criou todas as coisas, se existir o mal, é porque Deus criou o mal. E isso é uma contradição, porque se Deus é bom, do bom só pode derivar o bom. Assim como uma macieira só pode dar maçãs. Então, essa é a questão. Vejam que é uma pergunta que exigia conhecer o conceito de maniqueísmo e entender a pergunta feita por Santo Agostinho. Mas nós sabemos que há o mal. Mas não é o mal como uma entidade. Como é que se explica essa possibilidade? E aí as alternativas vão dizer. Existe a possibilidade de a gente praticar o mal, porque Deus nos deu a liberdade de escolher. Lá dentro da tradição cristã, da tradição judaico-cristã, para ser mais correto, está lá Adão e Eva vivendo no paraíso. Mas eles, por escolha deles, foram lá e pegaram a fruta do conhecimento e acabaram, então, sendo expulsos do paraíso. É a ideia do pecado. A resposta certa, percebo, está ali na letra B. O ser humano é dotado de livre arbítrio para escolher entre pecar e não pecar. E assim, Santo Agostinho resolvia o problema da existência do mal, não como um ser em si, mas como a ausência do bem. Eu me afasto deliberadamente de Deus e aí é o mal. O mal é a sombra. Não é, a sombra não existe por si. A sombra é a ausência da luz, dizia Santo Agostinho. É uma visão muito bacana, uma questão difícil, muito bem explorada nessa questão. Então, aqui estão duas importantes questões desse simulado que você fez.